E tome amor, cada vez que a gente se encontra e tome amor O nosso amor é massa, a gente apronta e tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí, pro que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor, mas olha no que deu Já faz 18 anos, já somos de maior Juntos fizemos planos, pra não ficar só E tome amor, cada vez que a gente se encontra e tome amor O nosso amor é massa, a gente apronta e tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí, pro que dizem por aí Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí, pro que dizem por aí Tome amor